Olá, eu sou a Maria José e estamos em temperos e sabores. Hoje vamos fazer uma salada, salada chef. É uma salada muito simples, muito fácil de fazer, mas que tem um sabor incrível. Vocês têm que ver este vídeo e depois prepararem, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Portanto, sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar. Um peito de frango de 200 gramas, vamos cozinhá-lo em água com uma pitada de sal durante 15 minutos. Depois de cozida, retiramos da água e deixamos arrefecer. E quando estiver a temperatura ambiente, vamos desfiar assim como eu estou a apresentar, que é para usar na salada. 100 gramas de fiambre, cortado aos cubos pequenos. 100 gramas de queijo, o que vocês preferirem usar, o que mais gostarem, cortado aos cubos pequenos. 400 gramas de tomate maduro, são mais ou menos 2 tomates grandes, cortados aos cubos pequenos. 150 gramas de alface bem lavada, isso é mais ou menos entre 10 e 12 folhas de alface, cortada em bocados bem pequeninos. 100 gramas de cenoura ralada, são mais ou menos 2 cenouras pequenas ou médias. 50 gramas de queijo parmesão ralado, se quiserem usar um pouco mais fica a vosso gosto. 1 pitada de sal, 5 colheres de sopa de maionese, 3 colheres de sopa de molho de tomate, do tipo ketchup, 1 colher de sopa de mostarda. Vamos começar fazendo o molho com o que vamos temperar a salada. Para isso vamos juntar estes 3 molhos. Na maionese vamos adicionar o molho de tomate e a mostarda. E agora misturamos muito bem. Já temos o nosso molho preparado, vamos reservar e vamos começar a fazer a salada. Para fazer esta salada só temos que misturar todos os ingredientes que eu mencionei. Numa tigela o suficientemente grande para juntar todos os ingredientes, vamos adicionar o frango desfiado. O queijo aos cubos, não interessa a ordem em que vocês adicionem os ingredientes. O importante é adicionar tudo, o fiambre aos cubos, o tomate aos cubos, a cenoura ralada e a alface bem cortadinha. E agora misturamos tudo. Agora adicionamos a pitada de sal e não é preciso adicionar mais sal. Porque lembrem-se que o fiambre tem sal, que o queijo tem sal e que o molho que nós vamos adicionar aqui para temperar esta salada dá muito sabor. E não vamos precisar adicionar mais sal. E agora que já está tudo muito bem misturado, adicionamos o molho que preparamos. Mas eu vou adicionando pouco a pouco e vou misturando. Misturamos. E adiciono agora o resto do molho. E já temos a nossa salada chef pronta. O queijo parmesão só adicionamos no momento em que vamos servir a salada. Colocamos um bocado dentro da salada e misturamos. E depois colocamos em cima dos pratos já depois de estar empratado. Vou colocar a salada nesta travessa. Para levar à mesa. Então neste momento vou adicionar um pouco de queijo parmesão ralado. E este deixo para que cada quem coloque no seu prato quando já estiver servido. E para colocar um bocadinho aqui na salada quando a levemos à mesa. Misturamos um pouco. Esta salada podemos usá-la como um acompanhante de carnes. Ou serve como um prato principal para comer assim só. Porque tem tudo o que é preciso. Comemos um prato desta salada e ficamos satisfeitos. Ok, eu vou servir um bocado num prato. E vou colocar uma folha de alface no prato. Para vocês verem que lindo fica. E lembrem-se que a folha de alface tem que estar muito bem lavada. E em cima da folha de alface é que eu vou colocar a salada. Agora vou polvilhar por cima desta salada um bocado de queijo parmesão ralado. E polvilhamos aqui um bocadinho também no prato que servimos agora. E já temos a nossa salada chefe pronta para apresentar na mesa. E temos esta assim num prato. Olhem para esta beleza. Comer assim um prato desta salada. Uma salada deliciosa e muito fácil de fazer. Convido-vos a prepará-la porque eu sei que vocês vão gostar. E já que estão no canal subscrevam-se. E ativem as notificações clicando no sininho que aparece ao lado da pestana que diz subscrito. Sigam-me no Instagram e na minha página de Facebook. As duas chamam-se Temperos e Sabores. Deixem os vossos comentários. E não se esqueçam de preparar esta salada porque é uma delícia. Vou me despedir e vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau. 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 Tchau.